Promeu em cumprir as normas bíblicas, esposadas pela minha denominação, acabar as decisões superiores, emanadas dos pastores, a quem estiver subordinado. Respeitar as normas estatutárias e regimentais da denominação, pautando minha vida dentro do Espírito Cristão, procurando sempre enaltecer o nome do Senhor Jesus, a quem Deus constituiu, nosso bendito e eterno Salvador. Em nada tenho minha vida por preciosa, contando que exerço com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. Amém.